Apesar da grade polêmica, esta é a nova geração do BMW M3, que é o série 3 mais rápido que existe, motor de 510 cavalos, analisador de drift, esse carro é um canhão, e é o que eu vou mostrar para você aqui em mais um vídeo do Autos TV. Pois é pessoal, tem quem não goste, e eu acho até um pouco exagerado, mas não acho feio não, essa é a grade do novo BMW M3, essa versão que a gente está aqui analisando é a Competition, você já viu que ela é verde limão, ela é toda diferente, com capô bem vincado, mas esse carro não fica só no estilo esportivo não, aqui a nova série do M3, que é a versão mais potente do série 3 que existe, ela ganhou muita coisa nova. Quando a gente abre e olha muito o carro, a gente vai ver que não se trata só de um modelo com estilo esportivo, primeiro porque, além desse visual mais parrudão, de carro de corrida, de carro de drift, ele é mesmo um carro de drift, ele é um carro que tem 510 cavalos, 65 kg de torque, ele é muito forte, dá uma olhada só nessas imagens aí. Quando a gente analisa o desenho desse carro, a gente vai vendo que a BMW aprimorou muita coisa nele, freios foram aprimorados, eu vou mostrar para vocês a parte de estrutura do carro mais parruda, todo o reforço que ele tem em termos de suspensão, é um carro bem preparado para corrida, ele tem alguns itens interessantes, por exemplo, roda na frente, ela é aro 19, ela tem freio de cerâmica também, ela é aro 19 na frente e na traseira ela é aro 20. E por que isso? Porque você tem mais segurança nessa distribuição de peso e de potência, para dar mais tração, a tração é traseira, como todo bom BMW, motor 6 cilindros, ele tem aqui, por exemplo, fibra de carbono, você tem na cobertura do retrovisor, câmera 360, dá uma olhada na superfície que é muito legal, outro item que é em fibra de carbono é aqui, o teto para ficar mais leve ele usa fibra de carbono, que é bem mais leve e te melhora um pouco mais a potência do carro, porque deixa um alívio de peso. Na traseira, a bitola traseira é mais larga, então quando você está dirigindo, você vai olhar no retrovisor lá da frente, você vai ver que aqui parece que o ombro dele é mais largo, então você tem esse desenho aqui, você percebe que ele sai um pouco da carroceria para poder acomodar a roda, e aqui você tem um 285, aro 20, também tem freio aqui, obviamente, na traseira onde ele fica um pouquinho mais tranquilo de visual, você está vendo aqui para-choque específico, itens de fibra de carbono, quatro saídas de escapamento, aqui você tem o aerofólio também, então você tem todos os itens do M3, o pacote dele interno e externo é muito diferente do CL3 que a gente já conhece. Quando a gente fala em motor, está certo, você já sabe que BMW é seis cilindros, é tração traseira, mas aqui a gente tem nada menos do que 510 cavalos, senhores, dá uma olhada nesse motorzão aqui, além dele ser um seis cilindros de 510 cavalos, 65 quilos de torque, ele tem todo um sistema de preparação para te dar mais resposta, ele usa um câmbio ZF de oito marchas, um câmbio com todo o sistema de controle de tração inteligente, os modos de condução, está vendo isso aqui, são reforços metálicos, está vendo, para poder evitar que a carroceria dê muita torção e você acabe perdendo um pouco de performance, como ele é um carro preparado para a pista, preparado para a track day, preparado para o seu drift, o que você quiser, tem até pneu semi-sleak, eles têm essa preparação aqui, eu perguntei até nessa estrutura de coxim e eles falaram que o coxim é mais denso, ele é mais rígido, ele é mais forte para poder segurar a vibração do motor e para poder segurar e te dar mais performance quando você quer firmeza para você guiar um carro de 510 cavalos. Como é um carro esportivo, a BMW fez de tudo para ele ser mais chamativo, olha aqui o interior que curioso, né? Esse BMW M3, ele usa o conjunto de bancos em couro, ele tem o azul com a camurça aqui, está vendo, é um verdinho, um verde-limão, já comento desse banco aqui esportivo. Na traseira você tem o azul, costura verde-limão, o cinto com as cores BMW, né? É muito legal, mas é claro, chama muita atenção. Aqui você tem saída de ar-condicionado na traseira com dois pontos USB, o ar-condicionado é digital. Aqui esse banco é um banco de competição, você está vendo que aqui ele é uma espécie de uma camurça, ele usa uma resina que chama CFRP, que dá esse aspecto brilhante para o banco, está vendo? E ele usa a estrutura de fibra de carbono, que deixa o carro muito mais leve. Olha o interior dele, como é arrojado, como é diferente, é um banco que te encaixa completamente aqui para você poder pilotar e aproveitar tudo do seu M3. Eu achei demais a proposta dos bancos, o encaixe das pernas, né? E a estrutura de fibra de carbono, ele é leve e ao mesmo tempo é extremamente resistente, fica bem diferente, né? Aqui dentro do M3 a gente tem um painel, esses carros há pouco tempo atrás eles não eram tão bem conectados, eles tinham muita força de motor, pouca tecnologia de conectividade, mas hoje o pessoal gosta, o público gosta de tecnologia, você está vendo que tem muito botãozinho, o visual dele em termos de painel, ele é muito parecido com o Série 3, porque é um Série 3, né? Essa carroceria que a gente tem no Brasil, que é feito, algumas versões são fabricadas aqui. Não é preciso dizer que o acabamento é muito legal, né? Aqui você tem de novo o couro com a costura azul, o banco elétrico com memória, puxador, o acabamento é espetacular, afinal é um BMW. Mas quando a gente liga ele e a chave é presencial, e a chave chama muita atenção porque é esta chave aqui, eu falo que isso não é uma chave, isso aqui na verdade é uma experiência. Olha que legal a chave, você tem vários comandos nessa telinha aqui, né? Está vendo? Veículo travado, informações do carro, é bem interessante, trava e destrava. Eu acho muito legal, aqui você abre o porta-malas também, é muito bacana essa chave, e essa é a chave que vai ficar no seu bolso, nem vai te incomodar muito. Ela é grande, porém ela é até fininha. Quando a gente dá a partida aqui embaixo, ela fica no console central, também tem fibra de carbono, você está vendo em tudo. O carro já ligou, ele tem um ronco bem encorpado, tem essa tela digital, o controle dele é totalmente digital. Aí, aqui você tem a tela digital, o display é totalmente digital, também é personalizável, o velocímetro, conta giros, o mapa projetado aqui. O volante dele, direção do tipo elétrica, com peso bem calibrado para esportividade, você está vendo aqui os modos, M1, M2 também, além do shift pedal, acabamento também em fibra de carbono, aqui o embleminha da BMW, ele tem condução semi-autônoma, controle de distância do carro que vai à frente, alertas e frenagem de segurança, ele tem tudo isso aqui. A multimídia, nova multimídia dos carros da linha BMW, que é muito legal, é uma multimídia horizontal, você aproveita o máximo que você tem aí do carro, os comandos... e os comandos... e nos comandos do carro, você consegue tanto ter a projeção da multimídia, como você pode entrar aqui no que eu mais gosto, que são as informações de potência, de distribuição de força, tudo de status do veículo, você consegue ver por aqui, está vendo? mensagem do check control, você tem falha, todo o sistema eletrônico dele, de novo, aqui a gente vê em configurações, iluminação, bancos e tudo, que você tem no menu M várias configurações que você pode colocar do jeito que você quiser, configurar o red-up display, os modos de condução que eu falei, M1 e M2, o analisador de drift, que também é legal, mas não é só isso, ele também tem o sistema de navegação próprio dele, uma tela muito grande, bem bacana, em termos do carro, você tem aqui perfis do motorista, para você poder ligar e configurar como você quiser, informações de condução, dados do trajeto de consumo, que já andou, quanto que andou, e em termos de distribuição de força, você também tem isso aqui, olha que legal, força G, tem todas as informações nesse display, e de distribuição de energia, é muito legal, então é um carro que traz muita tecnologia a bordo, área digital, dual zone, tem tudo isso, aqui você também tem porta-objetos, o sistema do câmbio que eu falei que é 8 velocidades, colocou do lado aqui, modo Sport, a ré colocou desse jeito aqui, está vendo? Uma super câmera de ré, com câmera 360 também, você pode ver um lado, outro lado, enfim, é um carro extremamente tecnológico, tá vendo? Assistente de marcha ré, bom, tem muita coisa legal para você explorar, no seu novo M3, alavanca do câmbio, está vendo que tem um baixo relevo aqui, aqui também a costura, na cor da BMW, nas cores da BMW, o embleminha da versão Competition, então é muito legal, trava o carro por aqui, esse carro tem um baita conteúdo tecnológico também. Olha, eu gostei da experiência, porque eu nunca tinha dirigido um Série 3 tão bacana, essa é a sexta geração desse carro, ele surgiu lá nos anos 80, com a DTM, toda essa tradição da BMW, fazer carros com esse handling, com essa direção, tão precisa, tão legal, e o M3 novo tem só 60 unidades no Brasil, é o lote completo. Bom, e aqui dentro do novo M3, o que dá para perceber é que assim, a BMW trabalhou no projeto do carro, para te dar uma sensação de guiar um carro de corrida, mas ao mesmo tempo, se você não quiser guiar um carro de corrida, você tem um carro mais confortável, porém, por conta do pneu, o estilo da condução, é um carro mais rígido, você percebe, ele tem condução semi-autônoma, eu jogo o carro para lá, ele corrige automaticamente, e te dá um alerta, dizendo, você está saindo da faixa, você controla a velocidade do carro da frente, e você tem os modos de condução também, que você pode navegar todos eles por aqui, no controle do carro, você vai no menu M, você tem todas as configurações que você quiser, colocar aqui para você poder se divertir com ele, mas é um carro que explora bem as marchas, eu pisei um pouquinho mais, e de sexta ele já baixou para quarta, ele reduziu, aí ele vai buscando o que você quer, ou esticar mais o carro, a potência, trabalhar um pouco mais isso, mas assim, são 510 cavalos de torque, de potência, ele tem muita força, força sobrando, se você estiver na estrada, e você quiser se divertir, eu estou bem perto do limite, mas se você quiser se divertir, colocar na esquerda, e pisar bem embaixo, ele vai te entregando potência, dentro dessa proposta do carro, achei muito legal, e a dirigibilidade do carro é perfeita, é muito divertido o novo M3, vale a pena. E aí 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 E aí